Se na Liga Portuguesa de Basquete, El Condor foi o MVP, na Liga Africana de Basquetebol, que está a decorrer em Kigali, no Kigali Arena, em Ruanda, foi o irmão Joel Almeida, um dos mais combativos da equipa do FAP dos Camarões, que perdeu as meias finais com o Petro de Luanda, onde milita mais um Cabo Verdeano. Joel Almeida abriu o placar com três pontos, que acabou por ser o primeiro e único líder do FAP no jogo. O Petro venceu o FAP por 84-74, vai jogar a final com o Manastere, que venceu o Zamalek por 88-81.